Bom, boa tarde, reiterando as falas do presidente em relação à oportunidade das pessoas que participaram desse processo, o Belmonte, o presidente, Rui, Muricy, Nelson e as pessoas que fazem parte do clube. Eu tenho ouvido muito em relação à idade, acho que é uma coisa que tem sido pauta em alguns questionamentos, eu acho perfeitamente aceitável, mas, por outro lado, eu me preparei para esse momento, eu vejo uma oportunidade muito grande, não digo única, porque a vida é feita de várias oportunidades, em vários momentos da vida, pelo menos é o que eu penso, mas eu creio que nesse momento é a maior delas, e eu acho que a capacidade não está atrelada à idade. Todo mundo foi jovem um dia, todo mundo teve uma primeira vez, essa também está sendo a minha primeira de dirigir um clube desse tamanho, e a gente só nos torna mais experientes ou mais vividos em determinadas situações passando por elas, em algum momento isso tem que acontecer. Então, antes da idade, eu enalteço mais a coragem que teve o São Paulo em me oportunizar, e eu vejo um grande desafio, mas eu prefiro enxergar o copo meio cheio, uma grande oportunidade maior ainda do que o desafio. Então, para mim, talvez facilite um pouco chegar num momento do São Paulo como esse, de um time campeão, vitorioso, um processo que vem se construindo, se reestruturando, e o ano passado foram frutos inéditos, a conquista de uma Copa do Brasil. Normalmente o treinador, quando assume um projeto assim, talvez por conta de um sucesso, seja o mais normal, e a gente assume um trabalho excelente deixado pelo professor Dorival e sua comissão técnica e as pessoas que permaneceram no clube, mediante uma saída para uma situação diferente. Então, é um contexto diferente, é um trabalho bem feito, bem realizado. Claro que são situações de futebol que talvez em alguns momentos, em alguns comportamentos a gente pense diferente, mas é uma linha a ser seguida, potencializar tantas coisas boas que elas já vêm sendo feitas, e dentro disso colocar algumas ideias, sugerir algumas ideias, e no dia a dia a gente propor e ver como vai ser a aceitação, a assimilação, no comportamento individual, no comportamento coletivo. Então, em relação à idade, isso é uma coisa que não me preocupa, e como eu pretendo lidar com isso, você disse, da mesma maneira que me trouxe até aqui, com a mesma simplicidade, com a mesma verdade, olhando no olho dos atletas, falando o que precisa ser falado, a gente cria um bom relacionamento, a gente cria vínculo, falando a verdade, me colocando em alguns momentos no lugar do atleta para tomar algumas decisões, a gente sabe o tamanho da capacidade individual desse elenco, e a quantidade de jogos que nós vamos ter durante a temporada. Aqui a gente não está procurando 11 atletas, a gente tem procurado uma equipe forte, competitiva, para o ano do São Paulo. Carpini, aqui. Tudo bem? Boa tarde. Léo Lepre, da TV Globo. Até para aproveitar essa sua última parte da tua resposta, como é que foi essa transição? Você chegou a conversar com o Dorival? Dorival, chegou a conversar com você por telefone? Ou a tua transição ficou mais ali com o Lucas, que continuou o trabalho aqui até você chegar? Como é que foi essa transição para você assumir, tendo em vista que o São Paulo já tem um compromisso muito importante, que é uma final contra um rival já no mês de fevereiro? Bom, boa tarde. O Lucas, junto com o Pedro, eles fizeram o trabalho mais minucioso da transição, né? O início da pré-temporada, as pretensões, as perspectivas, o que foi trabalhado, alguns pontos de vista, né? Que isso facilita o nosso trabalho, eu acho que isso encurta o caminho, eu acho que a grande virtude do ser humano é ele aprender com o erro dos outros, então são situações compartilhadas de maneira muito particular e muito pessoal, até pela relação, eu já tenho, não que eu tenha uma relação de amizade com o professor Dorival, mas em alguns momentos nós nos falamos durante a minha caminhada. Eu lembro que ano passado, no final do Paulista, foi uma das primeiras mensagens que eu recebi de apoio no jogo da final, foi do professor Dorival. Ontem à noite eu tive uma conversa muito bacana com ele, ontem à noite eu falei novamente com o Lucas, então a gente tem se falado muito diariamente, eu sei que a demanda dele também na seletão deve ser muito grande, e ele não está deixando de dar essa atenção, esse carinho, ver o carinho e o cuidado que ele tem com esse projeto do São Paulo, que foi vitorioso, e o quanto eles também torcem para que seja uma continuidade de sucesso, né? Então acho que é importante. A segunda pergunta? Em relação a isso, eu prefiro tratar jogo a jogo, é uma coisa que é minha, eu sei que cada jogo tem um peso e uma representatividade diferente, e a gente sabe disso. É uma final, é um título, é um jogo grande, é um clássico, mas nós temos um jogo contra o Santo André no sábado, que para mim é o mais importante, porque é a minha estreia, é o meu primeiro contato com o torcedor, é o meu primeiro contato no Morumbi como comandante, não dá para a gente pensar daqui na sexta rodada do ano, que se eu não me engano vai ser a sexta, o sexto jogo, o quinto, antes de pensar no primeiro. Talvez até esse período vai dizer muito de como a gente chega para essa decisão, então vamos de cada vez, um passo de cada vez, a nossa Supercopa é o Santo André sábado no Morumbi. Carpini, aqui ó, Fernando Fontana da RedeTV, você também teve propostas do Cruzeiro, teve sondagem do Santos e acabou vindo para o São Paulo, o que que te motivou vir para o São Paulo, o que que foi oferecido para você, algum planejamento até a longo prazo, o que que te encantou para que você viesse para cá? Bom, eu fico feliz de ser lembrado por diversos clubes, desse nível, dessa prateleira, são grandes instituições também, mas eu sempre penso que o próximo passo é o mais importante, porque você sempre vai ser questionado pelo próximo passo. Eu lembro quando eu saí do Algua Santa e cheguei no Juventude, todo mundo, como será agora um cenário nacional? Agora, como será no São Paulo? Como será depois? É um treinador de Série B, é A, é C, é jovem, não é jovem? Então, tem todos esses questionamentos que são pertinentes ao momento. Então, eu acredito que nós temos dentro do São Paulo já uma linha que eu, pelo pouco que eu conversei com a diretoria nesse período que eu estou aqui, talvez eu tenha conversado mais nas entrevistas do que agora, porque a demanda é muito grande, muito entendendo os processos, os departamentos, como as coisas funcionam e rodam aqui dentro de São Paulo, mas eu me senti muito seguro pela maneira que o São Paulo me abordou, pelos processos internos da diretoria, do Rui, do presidente, do Belmonte, do Nelson, pelas conversas com o Muricy, é inevitável a referência que ele é para nós treinadores jovens. Eu trabalhar num clube dessa grandeza, com a oportunidade de assumir um treinador que saiu para uma seleção brasileira, um atual campeão, e tendo o respaldo de um cara dentro de campo, multicampeão que viveu tantas coisas, eu poder todo dia sentar e tomar café com ele, isso para mim é um privilégio, então a gente, se eu não me engano, no sábado nós falávamos sobre isso, ele falou um pouco da relação que ele tinha com o Tele, e eu espero que o Muricy seja o meu Tele, porque não, que eu possa extrair o máximo dele, eu sou desprovido de vaidade, eu quero melhorar e quero aprender, e eu quero aprender com as pessoas que estão perto de mim, como fazer e como não fazer. Ô Vanderlei, eu gostei das primeiras palavras do Thiago Carpini, à frente do São Paulo, parece que mostrou segurança, confiança também de sobra, foi questionado, a gente acabou de acompanhar sobre a idade, se era um fator, ele falou mais do que a idade, me sinto preparado para assumir esse desafio, já venho me preparando há algum tempo na minha carreira, e é fato, vem de bons trabalhos, aí o Thiago Carpini, agora o novo técnico do São Paulo, Vanderlei. Bom, a primeira entrevista sempre, eu diria que não provoca grande impacto, porque ele nem começou a trabalhar ainda, agora, é uma aposta do São Paulo, como seria uma aposta a um outro treinador qualquer, o técnico tem que mostrar serviço, e o trabalho dele tem que prosperar, ele abordou a juventude, porque muitos entendendo que ele é jovem demais para assumir o São Paulo, não considero assim, esse etarismo que eu rejeito para cima e para baixo. De volta na rádio, tá, Vanderlei? Desculpa te interromper, estamos de volta na rádio, o Avem Pan comentando as primeiras palavras de Thiago Carpini à frente do São Paulo, Vanderlei. Então, Pedro, e meus amigos, eu estava dizendo que a primeira entrevista de um treinador, normalmente, não apresenta grande impacto, porque ele nem começou a trabalhar ainda, está chegando agora, cada um tem a sua característica, no caso do Carpini, tem sido muito abordada a idade dele, jovem, 39 anos, é o mais jovem da Série A, mas isso não é nada de negativo, absolutamente nada. Repito, o senhor controla o etarismo para cima e para baixo, ele tem que, a gente está atrás de pessoas competentes, a idade pouco interessa nesse momento. Ele vem de dois trabalhos muito bons, no Água Santa, onde ele apresentou, a meu ver, o seu verdadeiro cartão de visita, porque a coisa funcionou, levou a equipe até a final da competição que ele disputava, que era o Campeonato Paulista, e a Série B do Campeonato Brasileiro, pegou o Juventude numa péssima situação e quase foi campeão, vice-campeão, num trabalho muito legal, chega ao São Paulo depois de 85 partidas. É um número pequeno? É pequeno, mas foi competente onde apresentou. Ele se preparou mesmo, é um cara de boa cabeça, e é isso. E eu achei muito legal quando ele disse que vai, digamos assim, tomar café com o Muricy todos os dias. Faz muito bem. É um privilégio, e pena que outros não fizeram isso. Eu acho importante trocar ideias com a experiência que o Muricy tem. você sempre absorve, é ótimo você ter ao lado alguém experiente. E aí você avalia, você tem cérebro suficiente para avaliar, avaliar aquilo que pode ser útil na sua caminhada, e aquilo que pode ser dispensável. Conversar com o Muricy, com os mais experientes, pode fazer com que facilite ou que a sua caminhada seja asfaltada dentro do São Paulo. É isso que eu torço e torço por ele. Flávio Prado está aí, a gente acompanhando a primeira entrevista coletiva de Thiago Carpini como técnico do São Paulo. Chegou legal, chegou na boa. Eu concordo mil por cento com o Wanderlei. Ele vai pensar o futebol lá na frente de uma forma diferente do que o Muricy pensa. Lógico. Mas ele vai aprender muito conversando com o Muricy. E eu diria mais, viu, Wanderlei, que até o Muricy também acaba se beneficiando com as novas ideias. Sem dúvida. Essa troca de ideias, eu costumo falar muito isso. Eu aprendo, principalmente nessa época, essa fase de rede social e tal, nossa, o que eu converso com a molecada? É verdade. Eu também. Porque você tem que aprender. Tem coisas que eles fazem que eu não sei fazer, pô. E a recíproca é verdadeira também. A malandragem, a vivência. A malandragem é do bom sentido, a vivência da bola. Tem algumas coisas que a gente enxerga na curva. E o cara vai demandar tempo para que ele faça isso. Então essa união, se ela for inteligente, sincera, a gente sabe como o Muricy é boa gente, como o Muricy é disposto a ajudar. Nossa, vai ser muito legal. Claro, sem te interromper, mas tem um outro ponto positivo. O Pedro lembrou outro dia que o Rafinha tem 38, né? Isso. 38. Rafinha tem 38. E o Carpini tem 39. e até agora, quando acabou o campeonato, era que se falou muitas vezes, porque se ouviu lá no São Paulo, que o Rafinha, líder, que os jogadores ouvem muito a diferença do Rafinha. Claro. E agora, o Rafinha e o técnico têm praticamente a mesma idade. Vai ficar tudo mais fácil. Claro. Um levando informação para o outro e as informações chegando para o elenco. Eu acho que é algo positivo, que pode ser positivo. A gente está falando antes da bola rolar e antes do trabalho ele meter a mão na massa efetivamente. Mas há pontos aí que podem ser muito positivos, não é, Flávio? Perdemos o Zagallo recentemente e o Parreira lembrou, no momento em que ele foi lá ao velório e tal, como ele usava, entre aspas, a vivência do Zagallo. Em 94, coro comendo, ele botava o Zagallo lá, o Zagallo lá e pá. Às vezes o Zagallo arrumava uma confusãozinha para tirar o foco e tal. Dava entrevista? Claro. O bicho está pegando e quem dava entrevista era o Zagallo. Era o Zagallo. Sabe, esse tipo de coisa. E tinha coisas que o Parreira fazia com dinamismo de um cara jovem, um professor de educação física e tal. E aí a coisa acaba, uma coisa completa a outra. O São Paulo tem uma grande oportunidade. Não é só o Muricy, não. Ele tem lá, por perto, ele tem o Milton Cruz, ele tem o Zete, ele tem o Altair Ramos, ele tem uma série de pessoas que ele pode sentar e conversar, bater papo, aprender, trocar ideias, colocar... Ó, eu tenho uma ideia nova, assim, assim, assim. Pô, as pessoas ouvem. As pessoas inteligentes ouvem. Não é só o mais velho que vai ensinar o mais novo, não. Insisto muito nisso. Hoje eu aprendo muito com o mais jovem. É isso aí. Tem as coisas que eu consigo ensinar porque nasci antes, só por isso. Tem mérito nenhum. Só nascemos antes. E aí você tem mais experiência. É assim que funciona. Ó, muito obrigado, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Van Peta. Muito obrigado a todos. E amanhã tem mais Bate Pronto, meio-dia, hein? Tamo junto.